Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui para mostrar a peça exclusiva para o padrinho do mês de abril. Nesse mês eu peguei super leve e trouxe uma blusa fácil e rápida para vocês aprenderem a tecer. O valor do plano de assinatura do meu canal é só R$ 10,00 por mês e além de receber uma receita exclusiva de tricô por mês, você vai super apoiar a produção de conteúdo handmade que eu faço aqui para o YouTube. Para conhecer mais informações sobre o plano de assinatura e se tornar dinda ou dino do canal, é só acessar minha página no Padrim, www.padrim.com.br barra canal da Bianca. Eu vou deixar aqui no box de informações do vídeo o link da minha página no Padrim e também um passo a passo de como fazer o cadastro na plataforma. Mas se por acaso você tiver alguma dúvida sobre o plano de assinatura ou precisar de ajuda para fazer o cadastro, é só me deixar um comentário aqui nesse vídeo. Muito obrigada pelo carinho e pelo apoio que vocês dão para o meu trabalho. Um beijo enorme para vocês e até mais. Tchauzinho!